Gurizada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Jonathan, para mais um vídeo aqui, gente, o vídeo que você vai ver agora, é cenas fortíssimas, tire as crianças da sala, tire as crianças da sala, pelo amor de Deus, faça isso, não permita que os freteiros profissionais, tire as crianças da sala, e tire os freteiros profissionais da sala, ai meu Deus do céu, o que você vai ver agora, ai eu vi 957 mil vezes esse vídeo, eu pensei, eu repensei, eu publico ou eu não publico, eu vou publicar, ai meu Deus, espero que não, ai desculpa, até vou botar meu vídeo sem edições aí, espero que não seja processado, gente, gente, você tem que assistir esse vídeo, desse jeito, você tem que carregar um roupeiro, desse jeito, viu, quando você faz o principal que, ah, dê uma olhada no vídeo, quando a parte mais que você pensou, a mais difícil foi feita, né, já foi feito, entre aspas, com problemas, né, já quebraram umas coisas lá no tirar o roupeiro da sacada, daí mais chegou, são e salvo, chegou são e salvo o roupeiro no chão, ah, ao menos o roupeiro tá inteiro, aí conseguiram fazer o pior, você tem que assistir esse vídeo, quem me mandou esse vídeo aí, foi o nosso amigo Oto, Oto Express, Ponta Grossa, Paraná, transportes aí na região, levando pra todos os lados, tá, e quando ele me mandou esse vídeo, eu vi, trocentas vezes, trocentas vezes eu não acreditei no que eu tava vendo, eu precisei baixar o vídeo e publicar, eu vou publicar ele, você vai ver agora, como se carrega um roupeiro, e tem gente que consegue, tem gente que consegue fazer isso, gente, quando você vai carregar um roupeiro, pra começar o roupeiro tem que ser desmontado, e depois montado, mas se o cliente não quer gastar, sempre diga pra ele o seguinte, ó, roupeiro carregar em pé, ele corre seu risco de desmanchar, tá, só que, deixe isso claro pro cliente, só que se você quiser correr esse risco, a gente faz, né, com segurança, tudo certinho, né, e vamos tentar levar, detalhe, o fundo do roupeiro tem que tá intacto, tem que tá bem pregado, ou bem grampeado, se o fundo tiver em falso, ou se não tiver fundo, não pense em carregar um roupeiro sem fundo, jamais, jamais, se ele desmanchar na tua mão, é um milagre, tá, mas, gente, fica com esse vídeo aí, eu olhei trezentas mil vezes esse vídeo, eu não conseguia acreditar numa coisa dessa, esses são os freteiros, quando eu comecei, quando você começou, a gente também faz umas besteiras, né, e até hoje, ninguém é 100%, a gente acaba cometendo alguns erros ainda, mas tem situações que, gente, tem situações que a gente fica olhando, às vezes pensando, como consegue? A gente tentando ser tão engraçado, não consegue, tentando fazer as coisas, derem o máximo de errado possível, não consegue chegar aos pés de alguns que fazem naturalmente, né, então, como eu disse, não é julgando quem tá começando, quando eu comecei, também fiz um monte de coisa errada, e hoje ainda faço, a gente vai aprendendo com o dia a dia, mas tem coisas que não chegam ao nosso conhecimento, a gente não consegue, por mais que a gente pense, poxa, mas como é que os caras conseguiram ter essa capacidade de fazer isso, tu não consegue chegar a uma resposta, não chega, não chega mesmo, é só vendo pra crer, então veja ali esse vídeo, é uma forma engraçada, um vídeo engraçado pra você, decidi postar pra você rir, eu não sou obrigado a rir sozinho, não sou obrigado a sentir dor no abdômen de tanto rir sozinho, fica com o vídeo e se divirta, assim sim você tem que carregar o roupeiro. A telha, tá caindo a telha, segura! E a telha, a telha! E aí O que é que é que é que é que é que é a telha? A telha, 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 a telha. E aí E aí Gravei tudo. Eu tô sem bala. O que é isso?